A reedição do livro Caminhos de Contas, a História do Tribunal de Contas do Estado da Bahia mostra a importância da instituição para o desenvolvimento da sociedade baiana. A primeira parte do livro foi contada pelo historiador, Dilton de Araújo. Contém, inclusive, elementos anteriores à fundação do Tribunal da Bahia. Fala um pouco do Tribunal Nacional, que foi criado depois da Constituição de 1891. E desenvolve um histórico, realmente. Teve alguns eventos muito interessantes, como a extinção do Tribunal em 1942, o retorno do Tribunal em 1949, depois da ditadura de Vargas. Já os últimos capítulos da obra foram escritos pelo sociólogo Geraldo Ramos. Ele, que também escreveu a primeira edição, fala sobre os avanços tecnológicos do TCE. Mostra como o Tribunal evoluiu de uma forma bastante acentuada na última década. Isso é importante destacar. Eu acho que isso talvez seja um dos pontos altos desse livro. Mostrar a evolução, tanto tecnológica, quanto na área de desenvolvimento das técnicas de auditoria e desenvolvimento de recursos humanos. O conselheiro Inaldo da Paixão, atual presidente do Tribunal, se mostrou orgulhoso com o lançamento do livro. O conselheiro contribuiu para oferecer à sociedade baiana, digo mais, à sociedade brasileira, os caminhos percorridos pelo Tribunal de Contas. Um trabalho que foi idealizado brilhantemente pelo conselheiro Adriano Bento Gomes, o nosso guru, o nosso mentor. Ele é o principal responsável. Mas a história precisava ser contada até o final. Ou seja, nós contamos apenas os primeiros 90 anos. Era preciso contar os 10 anos seguintes para completarmos o centenário.